Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões do Safra. Realmente vale a pena ter o cartão Visa Platinum ou Visa Infinity do Safra? Uma porque é os únicos cartões que vem sendo emitido para a pessoa física dentro do conceito de abertura de conta, né? Porque se você é uma pessoa jurídica, tem folha de pagamento, eles emitem o Classic para seus funcionários. Mas no caso aqui, nós estamos tratando dos dois cartões que você abre uma conta pessoa física, pode solicitar o Platinum ou o Visa Infinity mediante o seu perfil. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Safra é um banco privado onde você pode abrir uma conta ou pelo sistema digital do Safra, abrir conta, ou nas agências do Safra. Eu aconselho abrir diretamente nas agências do Safra devido ao gerente conhecer você, pegar os documentos em mãos e gerar ali uma reciprocidade. No caso, o gerente tédio a tédio é muito mais seguro para você e parar com o cliente, além de você poder sair de lá e converter o Visa Infinity com limite, cheque especial, e dependendo da agência, sem juros ou também sem anuidade, dependendo do caso, tá certo? Pois bem, o Safra, ele trabalha além da conta corrente, né? É pessoa física, jurídica. Ele também trabalha com o segmento private, que é o top do top dos bancos, né? Mas, no caso, o Visa Infinity do Safra e o Visa Platinum, você adquire abrindo uma conta e, se é aprovado pela análise de crédito, você pode ter, então, o cartão Visa Platinum e Visa Infinity. Eu tenho os dois, no caso, o Visa Platinum e o Visa Infinity, ou seja, o Safra permite você ter mais que um cartão de crédito. Eu tenho os dois, tanto o Platinum quanto o Visa Infinity, tá? O Mastercard Black, ele existe no Safra, no entanto, eles não estão emitindo a versão Black. A versão Black é um dos piores cartões Black que tem no país hoje, com a pontuação de 1,3 pontos a cada dólar gasto. Não existe nenhum cartão Black que seja tão ruim a pontuação quanto o do Safra Black. Mas existem cartões que não pontuam nada, tá? No caso, o Banco Decoval, que não pontua nem cashback nem pontos. Mas, Leandro, vale a pena ter o cartão Visa Platinum do Safra ou Visa Infinity do Safra pagando na idade? A pontuação é boa. Então, vamos destrinchar aqui dos dois. Qual compensa mais e qual é o seu perfil? O cartão Platinum do Safra, ele pontua 1,5 a cada dólar gasto. E se você comprar fora do país, 2 pontos a cada dólar gasto. Ou seja, no quesito cartão Platinum, ele está dentro das normalidades, que é um cartão Platinum Brasil que pontua 1,5. No entanto, ele se sobressai perante os demais cartões Platinum por pontuar 2 pontos fora do país. Os demais cartões Platinum Brasil, na versão do próprio banco, geralmente está entre 1, 1,2, 1,3 e 1,5. O do Safra, 1,5 e 2 fora do país. Se você gastar 4 mil reais por mês, você isenta a anuidade do cartão Platinum do Safra. Ou seja, existe a possibilidade de você não pagar anuidade gastando 4 mil reais por mês. Então, se este perfil de gastos mensais, pontuação, atende os seus pré-requisitos, então seria interessante você ter este cartão Platinum. Já o Visentim do Safra é diferente a pontuação. Preste bem atenção. 1 ponto a cada dólar gasto. Gastos a partir de 8 mil ou mais, 2 pontos por dólar gasto. E compras no exterior, 3 pontos por dólar gasto. Então, é 1, 2 ou 3 pontos por dólar gasto. Mas observe, para gastos até 7.999,99, a pontuação é 1 ponto. Ou seja, se você gasta menos que isso durante o mês, no dia a dia, não compensa o cartão Infint do Safra. Compensa o Platinum do Safra. Se você tem um gasto mensal sem interrupção de 10 mil ou mais, então, no caso, o Visentim do Safra seria o seu perfil. De 8 mil em diante, já é Visentim. 2 pontos por dólar gasto. No caso, o Platinum, 1 ponto e meio. Agora, se você gastar baixo de 8 mil reais, você vai ganhar 1 ponto. Em contrapartida, o Platinum pontua 1,5. Teria mais vantagens. O diferencial do Safra é que a pontuação dos pontos nunca expira o do Visa Infinity. Além disso, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Safra. A melhor sala VIP do aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. A sala do Safra é ampla, bonita. Realmente um luxo de sala VIP. E você pode levar um convidado com você a qualquer horário que você estiver viajando, você acessa o cartão do Safra. O Priority Pass é um programa de alguns bancos de parceria com a colisão, onde você tem acesso à sala do Safra. Porém, ela é limitada. Tem horário para você usufruir da sala, das 23h às 14h. Então, é bem limitada para você acessar. No horário da VUCA, do VUCA VUCA mesmo, somente o cartão Safra te daria acesso. Ou voando com as companhias aéreas parceiras. Além disso, você nem pode comprar o VUCA sendo cliente do Safra, trocando por pontos. Ou seja, no shopping do Safra, você troca os seus pontos pelo Rewards, através da sala VIP do Safra Seroplatino ou Infinity. E se você comprar 1.500 em moeda estrangeira, nas agências do Safra ou nas casas de câmbio do Safra, você também ganha um VUCA para acessar a sala VIP do Safra. 1.500 dólares de moedas estrangeiras. Qualquer moeda te daria acesso também à sala VIP do Safra em esquisito. Dá uma olhadinha para vocês verem os três cartões do Safra juntos. O Black, o Platinum e o Infinity. Observa que o Infinity é anunciado com até 3 pontos. O Platinum até 2 e o Black 1.3. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês referente ao Safra. O cartão Platinum do Safra e o Mastercard Black do Safra tem uma validade de 24 meses. Ou seja, 2 anos a validade do Platinum e do Black. Já o Visa Infinity, os pontos nunca expiram. A anuidade do Platinum é 12 parcelas de R$ 45,50, total de R$ 546. O Visa Infinity anuidade é R$ 1.200 em 12 parcelas de R$ 100 e isenta através de gastos mensais R$ 8.000 por mês, isenta a anuidade do cartão Infinity do Safra e os adicionais têm 50% de desconto. E se você tiver um investimento igual ou superior a R$ 500.000, também isenta a anuidade do Visa Infinity do Safra. O Visa Platinum também tem 50% de desconto na anuidade dos adicionais. Portanto, está aí para vocês o Safra Visa Platinum, Visa Infinity e também um pouquinho do Black. No entanto, o Black não compensa ter de jeito algum. O Visa Platinum, em alguns momentos, será melhor que o Visa Infinity. Se você tem um gasto, como eu falei para vocês, abaixo de R$ 8.000, o Visa Platinum é melhor para você. E juntando os pontos, você pode trocar por vouchers para acessar a sala do Safra caso tenha interesse. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos por um abraço, então. João Frederico, um grande abraço. Pedro Assumpção, um grande abraço. Tom Olansen, um grande abraço. Carlos Ribeiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto